Filipe, aqui na Localiza é assim, os carros tem cara de zero, mas o preço é de semi-novo, não é? Exatamente, pesquisa, compara, vem conhecer a nossa loja, estamos aqui na Nações Unidas, 4x4, em frente ao açaí, ao lado do Poupa Tempo, e dá uma olhada na variedade, porque quem pesquisa compra na Localiza, dá uma olhada, Fox Sedan automático, pronta entrega, baixíssima quilometragem, várias cores, eu tenho Fluence 2014, pronta entrega também, automático, traz-se usado, nós viabilizamos a troca, consórcio, uma condição especial para você, trabalhamos com todos os bancos, dá uma olhada, Fox Hatch 1.6, mecânico, pronta entrega, eu tenho ideia, 2014, um carro para a família, porta-mala grande, dá uma olhada, Sandero, eu tenho o Sandero 1.0 e 1.6, com GPS na tela, pronta entrega, para um preço inacreditável, vem conhecer, agora dá uma olhada, Fiesta, esse é o Fiesta 2014, pronta entrega, pega o carro no mesmo dia, sem entrada nenhuma, 779, uma condição especial para você, traz-se usado, nós vamos viabilizar a troca, a prestação vai baixar, então, pronta entrega, dá uma olhada agora no Uno, Uno 2014, pronta entrega, é completo, ar-condicionado, direção de trava, dá uma olhada, é prestação de moto, um carro 2014, pronta entrega, não é uma placa só, eu tenho 200 unidades, dá uma olhada, linha de utilitário, eu tenho estrada, eu tenho Kombi, eu tenho Fiorino, então pesquisa, vem conhecer nossa loja, Nações Unidas, quadra 4, em frente ao açaí, ao lado do Poupa Tempo, vai comprar carro? Vem conhecer a loja, porque quem pesquisa, compra na localiza, quem não pesquisa, perde dinheiro, consumidor inteligente pesquisa, vem pra cá!